O que é melhor pra você ao vivo? Quem sabe dança e quem não sabe só balança! Hoje estou aqui pra falar de mim Sei que estou arrependido do quanto tenho sofrido ao te ver partir Sei que eu te magoei, morrendo atrás de aventura Confesso que sofri, chorei, me arrebentei Fazer muita amargura Amor, se não quiser me ouvir Nem tão dá razão Que isso fique entre nós Eu sei o quanto dói uma flor e dan Sei que errei, mas ninguém é perfeito Vem arrancar esta cor do meu peito Vem me salvar, sem você é pior Voltar pra mim Não me deixe de dançar Eu estou dançando Eu estou dançando Eu estou dançando Beleza!